fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o processo de boot do linux utilizando o efe qual é a diferença para ele utilizando mbr né mudou pouca coisa mas mudou uma coisa e talvez seja interessante você entender esse processo tá e antes de começar esse vídeo participe das nossas redes sociais principalmente do instagram já estou produzindo conteúdo diário sobre linux fazendo stories fazendo postagens no feed tem muita galera já seguindo comentando nas postagens está muito legal então participa lá beleza e bom sem mais delongas vamos começar falando sobre o processo de boot né tudo começa quando você pressiona o seu botãozinho de power quando você pressiona o botão de power ele o próprio equipamento de hardware ele entra num ciclo chamado de power onde ele vai simplesmente energizar todos os componentes do seu equipamento então a placa-mãe a fonte o processador todos eles vão ganhar energia geralmente se tem algum problema na fonte ou na placa-mãe que não consegue energizar ele nem vai ligar e não vai acender nenhum led não vai girar nada isso significa que deu um problema no seu equipamento na parte de power nem consegue passar para a próxima fase então vamos colocar aqui ciclo de power bom passando da parte de power ele já está todo energizado então ele pode ir para a próxima fase que é o pré post post na verdade são duas diferentes mas eu vou colocar elas juntas porque é basicamente a mesma coisa o post é um acrônimo para power on self test onde ele vai testar os componentes de hardware aí é onde geralmente dá aqueles problemas na memória rock dá os quatro bips três bips dez bips que ele começa a bipar os leds começa a piscar de uma forma diferente dando algum diagnóstico então aqui ainda o problema de hardware se acontecer alguma coisa ou seja ele consegue energizar ele passa pela fase de power mas ele para na parte de post tá então vamos anotar aqui post como próximo item e bom passando dessa parte de post nós vamos para a parte do firmware a partir da bios essa bios ela está dentro da cmosc aquela pequena memória que está mantida na placa-mãe e que a pilha aquela pilha da bios que a gente chama ela mantém a bios então configurada bios é o basic input output system que é onde a gente pode configurar a nossa ordem de boot se ele vai trabalhar em wifi se ele vai trabalhar em legacy ver as informações de hardware tem um sistema básico que vai permitir que a gente possa botar o sistema então o próximo item aqui do post é carregar o firmware da bios e bom aqui é onde entra a diferença geralmente entre sistemas legacy e sistemas wifi wifi ele veio para substituir a bios tá então na verdade o efei seria o nome correto para bios mas tem uma pequena confusão aí o legacy ele se refere a um método antigo de boot utilizado no windows 7 e tal sistema mais antigos que também chamado de bios então bios legacy é tudo a mesma coisa tudo isso deveria ser substituído pelo uefi que é um novo método de boot aí desenvolvido lá pela tela intel para corrigir alguns erros né então o próximo passo aqui da bio seria carregar então o bootloader o bootloader ele tem duas formas ele tem a forma da mbr geralmente se essa bio está configurado em legacy a tabela de partições do nosso disco vai ser mbr tá mbr quer dizer que ele vai primeiro ler os 512 bytes do meu disco rígido então imagina o meu disco lá com 1 tera os primeiros 512 bytes vai ser o que a bios vai ler lá dentro vai estar um pequeno bootloader o bootloader é no caso grubb ou alguma outra coisa um mini bootloader a partir daquele bootloader o sistema ele pode carregar talvez um outro bootloader maior ou ele pode direto botar o sistema esse é digamos o método antigo tá que é o método da mbr qualquer problema aqui utilizando mbr no disco a tabela de partições mbr nós poderíamos ter no máximo quatro partições e o disco de no máximo 2 tera o que é impossível de utilizar um servidor o servidor tem que ter 50 tera de disco sei lá sem terra dependendo de quantos dados vai ter se é um storage tal então a tabela de partições do disco ela deveria ser gpt a tabela de partições gpt permite que a gente tem até 128 partições tá e que tenha não sei um número estratosférico lá de tamanho de disco então é muito maior do que 2 tera só que para utilizar gpt geralmente utiliza bios em wifi então utilizou a bios legacy vai usar tabela de partições mbr utilizou bios wifi vai utilizar a tabela de partição gpt ambas são complementares sem contar que o efe também melhora o desempenho já compartilha isso no meu vídeo de instalação do linux sem wifi se você não viu eu vou deixar um card passando aqui em cima com esse vídeo o outro problema também era só os 512 bytes que daqueles 512 somente 446 poderiam ser utilizados por grub então imagina instalar um grub dentro de 446 bytes é muito pouca coisa por conta desse tamanho pequeno de utilização do grub com br eles criaram então a nova forma de gerenciamento com o efe que aquela partição do linux barra boot barra efe que é do tipo esp efe extensible partition uma parada assim e esse tipo de partição ela tem que ser do tipo fat que é uma regra que a própria wifi criou então qualquer sistema que for implantar esse tipo de partição tem que ser do tipo fat e essa partição não precisa ser de um tamanho específico ela pode ser de 128 mega 512 mega isso varia pode ser até mais mas geralmente esse é o padrão utilizado e agora você imagina a gente trocou 446 bytes do disco por uma partição realmente do disco de 128 ou 512 mega e como é uma partição nós podemos gerenciar ela nós podemos acessar ela modificar fazer manutenção que é muito mais fácil quando a gente utilizava mbr e precisava editar a gente não tinha acesso a mbr a gente não podia visualizar mbr e agora com o efe a gente consegue a gente consegue editar essa partição da manutenção nessa partição inclusive eu tenho um vídeo de como recuperar o boot wifi se você não viu vai estar um card passando aqui em cima que você também vai poder ver esse vídeo então são diversas vantagens que criaram e basicamente o que o abuso vai fazer ela vai passar para o grub e esse grub está onde dentro da partição barra boot barra efe tá que vai estar montada no seu sistema geralmente ela é a primeira partição do disco você vai ter a sda1 geralmente sda1 vai ser a partição efei porque é onde o disco tem mais fácil acesso por ele ser no começo no topo do disco a efei a bios tem acesso mais fácil essa partição de efei tá então aqui ela vai passar para o grub e muito bem chegando no grub ele continua o boot normal o grub é aquela telinha onde a gente pode selecionar o sistema entre windows linux ou qualquer coisa que esteja instalado no sistema ele vai estar lá na nossa lista do grub e a única função do grub é dar o start inicial no carregamento do kernel então é por isso que ele geralmente tem lá o apontamento do kernel quando a gente seleciona as opções avançadas lá e tal então a função do grub é passar o boot para o kernel simplesmente isso é servir como um intermediário né para passar o boot para o kernel então vamos botar aqui kernel e beleza o que que é o kernel onde está o kernel o kernel ele geralmente é um arquivo compactado no tipo bz ou bz2 enfim ele vai estar dentro do barra boot que aquela partição de boot do sistema sabe vai ter um kernel lá dentro como ele é um arquivo compactado que eles vão fazer eles vão descompactar esse arquivo na memória tá um arquivo digamos temporário e essa descompactação ela vai chamar o arquivo initial handisk que vai estar na mesma pasta do kernel geralmente no barra boot nós temos lá um kernel 4.15.12 a gente vai ter um initial handisk 4.15.12 vai ser sempre a mesma versão sempre um kernel vai ter uma imagem de initial handisk e o que que é essa imagem ele também um arquivo compactado e o objetivo dele é carregar os drivers drivers na memória então imagina que a gente tem uma instalação usando lvm a gente precisa de um driver específico para que o meu sistema entenda lvm e essa imagem esse driver ele precisa ser carregado antes da montagem da partição então o initial handisk faz isso ele carrega drivers temporários lá na memória e depois ele inicia o carregamento do sistema porque ele já tem tudo na memória os drivers lá para entender a partição lvm ou hide ou qualquer coisa então tudo que é necessário para o boot vai estar dentro do initial handisk que é carregado antes então ele faz a montagem do initial handisk e depois continua o carregamento do kernel então vamos colocar aqui o kernel vai montar temporariamente vai passar para o init rd vamos colocar aqui aí beleza extrair o kernel temporariamente na memória carreguei os drivers que eu precisava terminei de montar o kernel no barra tá o kernel extraído ele vai ser montado no barra basicamente isso então ele vai montar o barra boot barra etc o barra user barra var e todos aqueles diretórios que a gente aprendeu no nosso vídeo de fhs você não viu esse vídeo vai estar passando no card aqui em cima aí eu já montei tudo basicamente só que eu preciso fazer o que iniciar os processos do sistema e quem faz isso geralmente é o do init se você tiver utilizando o sys5 mas nesses últimos sistemas aí geralmente wi-fi a gente utiliza o systemd então a gente vai chamar o processo do systemd e ele vai carregar todos os outros processos lá mas que é DHCP rede rede wireless tudo ele que vai fazer então a gente chama o processo do systemd vamos anotar aqui e aí depois que a gente fez o carregamento do systemd todos os serviços vão ser carregados e o sistema vai iniciar normalmente então vamos recapitular aqui um pouco esse processo primeiro a gente vai dar o power que vai energizar o equipamento POST vai fazer o teste dos componentes de hardware e se tiver algum problema ele vai apitar ou dar um diagnóstico de LED depois ele vai fazer o carregamento da BIOS né que é o nosso firmware que vai estar lá dentro da placa-mãe a BIOS vai carregar o grub no método novo ele vai carregar a partição barra boot barra EFI que vai ser a primeira partição do disco dentro dessa partição cada sistema Linux Windows ele vai ter um arquivo da extensão ponto EFI e um arquivo compactado ele é simplesmente um arquivo mesmo ponto EFI cada sistema vai ter um então se eu tiver um Windows 7 um Ubuntu e um Debian cada um deles vai ter uma pasta dentro do barra boot barra EFI cada um deles dentro dessa pasta vai ter um arquivo ponto EFI e esse arquivo é o que vai carregar o grub então se eu selecionar só o Windows ele vai carregar o bootloader do Windows se eu selecionar só o Debian ele vai carregar o bootloader do Debian tá então o bootloader ele vai estar dentro desse arquivo ponto EFI então o grub vai ser carregado por meio dessa partição o grub vai chamar o kernel do determinado sistema que eu escolher tá que vai ser aqui o carregamento do kernel que vai ser extraído na memória temporariamente vai carregar o init rd que tá aqui embaixo que vai carregar todos os drivers que eu preciso para botar o meu sistema e depois ele vai chamar o systemd que é o processo central que vai começar a carregar toda minha árvore de processos lá se você tiver um PSAUX grepe se estendeu um se não me engano que vai ser o primeiro processo do sistema você vai ver toda a escadinha de processos lá carregando tá e bom galera esse foi um vídeo rápido aí espero que você tenha entendido como que funciona o processo eu tentei simplificar o máximo tentar dar os exemplos vídeos em mostrar as vantagens se você gostou desse vídeo deixa o seu like deixe seu comentário aqui comente uma sugestão de vídeo me acompanhe nas redes sociais um grande abraço e valeu